Música Tudo é brincadeira, travessura Nas mentes coloridas da infância Na nossa maneira se aventurar O tempo passa, a gente não se cansa A vida é um parquinho de diversões Nossa alegria é alegrar corações Quem vem conosco nessa nova dança Viver feliz assim é ser criança Elas são amiguitas E do que se vê, elas querem tocar Fica-se curiosa Todos os porquês, elas vão perguntar Olá meus amores, como estão? Espero que estejam bem Bom, hoje a tia está aqui para passar aí Uma revisãozinha da nossa atividade Tá certo? Vocês têm aí em casa Uma atividadezinha que o papai e a mamãe Pegaram lá na escola e levaram para vocês Fazerem aí em casa, não é isso? Então hoje a tia está passando aqui Para explicar um pouquinho essa atividade Para vocês fazerem aí com o papai E com a mamãe, tá certo? Então vamos lá, observando aqui Nós temos o seguinte My name is My name is Lembram aí o que quer dizer? Então my, meu, name, nome, is, é My name is, meu nome é Então nesse espaço aqui Vocês irão colocar o nome de vocês Todo o nomezinho bonitinho Abaixo você aproveita e coloca a sua série Se for o primeiro A Você coloca o primeiro ano A Se for o B, primeiro ano B E coloca o seu numerozinho na frente Tá bom? Se souber Caso não saiba, não tem problema Tá bom? Mas não esquece de colocar o seu nome Nós temos aqui nossa primeira questãozinha E olha só quem apareceu aqui Para nos ajudar com a nossa atividade Nossos animaizinhos Nossos amiguinhos Muito bem Quem é esse? Quem lembra? Macaco em inglês Muito bem Monkey Aqui, papagaio Parrot Leão Leão Girafa Giraffe Very good Muito bem, meus amores Então o que está pedindo aqui Nessa nossa primeira questãozinha? Look and match and say Vocês irão observar e falar o nome E associar a imagem As outras imagens aqui abaixo Por exemplo Nós temos aí o seguinte Nós temos essas imagenzinhas aqui abaixo Onde vocês irão observar Onde vocês irão observar Olhar direitinho E associar ao animal acima Esse olho aqui Nós temos aqui a parte de um olho Não é isso? Então esse olho Pertence a que animal acima? Monkey Parrot Lion Leão Leão Ou Giraffe Então você observa A quem ele está relacionado E puxa a setinha Tá ok? Puxa um traçozinho ligando Essa imagem ao animal Tá bom? Da mesma forma aqui De quem é essa parte desse corpo? A quem pertence? Aí você observa acima Puxa um tracinho também Para fazer a relação Tá bom? Na outra atividade, na segunda questão, to look and count and complete the chart, ou seja, vocês irão observar e completar, observar, contar e completar o gráficozinho aqui ao lado. Então, nós temos a imagem aí de uns palhaços, né? Pipoca, algodão doce, balão, e o homem aí está vendendo. Seria o quê? Em um circo. Muito bem, very good, ok? Então, aqui ao lado, vocês vão completar esse gráfico com a numeração adequada da imagem, ou seja, quantos palhacinhos você encontra na imagem? Então, você vai lá, conta e coloca o número aqui à frente, tá certo? Depois, você vai, conta. Quantos pacotinhos de pipoca você vê na imagem? Conta e coloca o número aqui. Os balões, quantos balões você pode contar aí na imagem? Vai lá, conta e coloca a numeração aqui. Da mesma forma, o algodão doce. Quantos algodões doces tem na imagem? Pesquisa lá, faz a contagem e coloca a numeração aqui. Very good, ok, meus amores? Está facinho, né? Vocês vão aí, todo mundo, ó, acertar de letra. Now, free. Color by numbers. Vocês irão aí pintar a cor, aliás, pintar a imagem, né? O desenho, de acordo com a cor que tem na numeração. Vocês podem observar aí que todo desenho tem números, né? Aqui a gente tem number three, number five, number one, toda a cabecinha, ó, number one, number two. Então, as partes que tiver o número, você vai pintar correspondente às cores que nós temos aí abaixo. Number one, green. Number two, light green. Light green, sim. Light green quer dizer que é um verde mais clarinho. O número um é um verde mais escurinho. O número dois é um verde mais claro, tá certo? Number three, brown. Number four, red. Number five, light blue. Light blue também, no caso aí, um azul mais clarinho, tá certo? And six, yellow. Ok, meus amores? Então, até aí compreendido? Espero que sim. Vamos aí observar nossa outra atividade, ok? Aqui da mesma forma, você coloca, ó, my name is, você vai, coloca o seu nome, a sua série e o número se souber, tá bom? Lembra de colocar todo o nome, o nome completinho, tá certo? Number one, count and match and trace. Vocês irão fazer o quê? Nós temos aqui alguns animaizinhos, ok? Alguns animais, vejam aí. Vocês irão, e aqui ao lado vocês têm os números. Number seven, number eight, number nine, number ten. Aí vocês irão aqui contar quantos animaizinhos tem aqui e vai ligar, né? Fazer um traço ao número que corresponde ao número de animais que vocês têm nessa primeira parte. Depois, conta aqui quantos cachorros tem e liga ao número correspondente. Da mesma forma com esses outros animaizinhos e da mesma forma com os outros animaizinhos. Então, conta cada grupo e liga ao número correspondente, tá bom, amores? Entendido? Acredito que sim. Number two, practice. Vocês irão aí praticar, né? Vocês irão trace, traçar, vocês irão cobrir os números que vocês têm aí, tá certo? Number five, six, seven, eight and nine, ok? Irão cobrir. Escolhe aí um lápis colorido, bem bonito. Então, cada número você pinta de uma cor bem bonita e faz o traço aí cobrindo o número, tá certo? Three, count and color. Vocês irão aí, na terceira questão, também tem grupos de animais. E abaixo das imagens tem os números. Tipo, aqui nós temos a imagem de giraffe. Abaixo nós temos number three, five and six. Vocês irão contar quantas girafinhas tem aqui e irão pintar o número correspondente. Vocês podem aí pintar na cor que vocês quiserem, tá certo? Então, aqui quantas girafas nós temos? One, two, three. Então, qual número nós vamos pintar? Yes, three, number three, ok? Então, vai lá e pinta o número três. Da mesma forma, você fará com os outros grupos de animais. Conta quantos tem e pinta a numeração adequada, tá certo? Pode pintar na cor que vocês quiserem aí o númerozinho. E por último, nós temos think, draw and circle or square. Então, aí vocês vão encontrar. Vocês irão desenhar um círculo ou um quadrado. Observem aqui que nós temos alguns objetos, né? Book, pencil, book, né? Pencil, pencil. Então, vocês têm the girl and the boy. The girl, writing, writing. O que é que a garota está fazendo? Writing, escrevendo. The boy, the boy. Reading, reading. O garoto está lendo. Então, vocês irão desenhar o círculo. Red, circle. The color red. Vocês irão circular na cor vermelha os objetos que estão relacionados à escrita, né? O quadro desses objetos aqui. De acordo com o que ela está utilizando aqui na mão dela para escrever. Aí, você vai lá e faz o seu circle red. Circle red. O círculo vermelho, tá certo? E para the boys, para o garoto, que é de acordo com o que ele tem na sua mão, né? Para fazer a leitura. Então, você vai lá e draw the square green. Né? Você vai fazer o quadro verde, tá? Para o objeto. Ok, meus amores? Entendido? Espero que sim. Qualquer coisa, vocês poderão aí pedir ao papai e à mamãe para entrar em contato com tia. Que tia estará à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês irão aí tirar de letra essa nossa atividadezinha, tá bom? Então, cheiro no coração. Fiquem com Deus. Gostaram da musiquinha que eu coloquei para vocês no início? Será que tia pode terminar a nossa aulinha com ela? Pode? Então, vamos lá. Mundo Pita! Tudo é brincadeira, travessura, nas leites coloridas da infância. É essa maneira se aventurar, o tempo passa, a gente não se cansa. A quinta é um parquinho de diversões, nossa alegria é alegrar corações. E ter conosco nessa nova dança, viver feliz assim é ser criança. Tudo é brincadeira, né? E até mesmo a mesma coisa, muito importante. Tudo que se vê, elas querem tocar. E assim, curiosa, todos os porquês elas vão perguntar. Tudo é brincadeira, travessura Nas dentes coloridas da infância Nessa maneira se aventurar O tempo passa, a gente não se cansa A vida é um parquinho de diversões Nossa alegria é alegrar corações Vem conosco nessa nova dança Viver feliz assim é ser criança Muito bem, gostaram? Espero que sim. Eu adorei essa música e lembrei muito de vocês aí também, tá bom? Então meus amores, fiquem com Deus Um cheiro bem grande no coração de vocês Tenham uma boa atividade, bons estudos Fiquem com Deus Bye bye Kisses Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus